Olha só o dia do cabelo maluco Olha o dia do cabelo maluco Olha o dia do cabelo maluco Quer mais? Não vai encher muito Tá tão linda Mamãe, eu não consigo Eu queria colocar aqui, mas eu... Não tem problema, não, come do jeito que você quiser Você não derruba Hoje é dia de festa fantasia E a minha sócora comprou as fantasias para as crianças Essa é a fantasia da Tassi É da Minnie Olha que vestido bonitinho Tinha um vestido bonitinho Com pluminha aqui, assim E tinha outros da Frozen Mas tá muito calor Então esse foi o mais fresquinho que a gente achou E ele é lindo Olha a sandalinha da Minnie Que ela vai com ele E aqui tá o arquinho Também pra colocar na cabeça Pena que a gente não vai poder entrar lá dentro É só na escola É uma festa interna pros alunos Então eu não vou poder filmar lá Você vai brincar bastante hoje na escola? Aham Vai pular bastante? Sim Vai brincar bastante hoje? Mas não vai ter piscina de bolinha Só pula, pula Que legal E vai ter desfile também, né? De fantasia Manda um beijo Tchau E tem o arquinho Foi toda vestida de brilhos Foi toda vestida de brilhos E com Tudo combina com a Minnie Essa roupa E esse daqui E também A sandália eu vou agora É Então manda beijo Tchau Oi meninas Essa é a fantasia do Davi É de pirata Ó Esse é o coletinho Essa é a camisa Esse é o cinto Pra pôr no short Aqui embaixo tá o short Que dentro O short que ele vai usar Ó Aqui dentro tá o short Camisa E eu vou colocar ele com essa sandalinha Aqui E é essa roupinha dele Tem a espada Ah é A espada Tem a espada também Que a gente comprou pra ele usar Ó E essa aqui Aqui a espada E aqui a roupa já caiu no chão Então é essa roupinha aqui Que ele vai depois Quando eu for buscar eles na escola Eles vão tá pronto Porque eles não vão vestido Tem que vestir lá Tem que ir na hora Depois do almoço Então Eu não vou poder mostrar eles agora Mas na hora que eu for buscar eles Eles vão tá vestidos Daí Eu filmo bastante E tiro foto também Vai calçar a sandália, filho? Oi, gente Eu tô indo lá buscar as crianças E é certo que eles sejam bem felizes Vamos ver como que eles estão Arrumadinhos Já mostra pra vocês Olha isso aqui Oi, meu amor Oi, tia Oi Oi Tia Isso 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 Você é um moço? Mas você é um pirata Você é um pirata? É? Vou tocar Eu vou, mãe Aí é o seu barco? É É? Vou tocar, mãe Vai riscar tudo Vou tocar esse, mãe Vai tocar esse? Vai Vou tocar esse, mãe Eu vou, 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 mãe Obrigado.